Olha, Bárbara, essa resposta não é simples, mas ela tem um começo, eu acho que a gente começa dele. Então, engajamento é a métrica do público. Então, para a gente entender como ter mais engajamento, a gente tem que conhecer profundamente o nosso público. É ele que vai decidir se ele vai querer engajar ou não. Eu posso ter um conteúdo incrível para um público determinado, para o meu público interno, mas, no meu caso, na Junesse, a força de vendas, esse material maravilhoso não vai funcionar e assim por diante. Então, quem é meu público conhecer muito bem essa persona? O que ele está fazendo agora? Então, agora são, a gente está gravando aqui, às 19h11. O que meu público-alvo estaria fazendo nesse horário? Como que eu vou impactá-lo nesse momento para que a minha informação, para que a minha comunicação, ela seja realmente, ele abraça essa ideia, que ele gosta, que ele curta, que ele comente, ele está apto a comentar agora? O que eu quero que ele faça? Então, quem é meu público? O que eu espero desse engajamento? Eu quero que ele comente, eu quero que ele curta, eu quero que ele compartilhe. Entender isso, primeiro ponto. Sobre as técnicas, né? Então, parece óbvio, mas não é uma tarefa fácil, né? Então, como você mantém os parceiros, os colaboradores? Primeiro definindo quem é quem e essa dica que eu passei para vocês. Então, o que ele está fazendo, quem é ele, o que eu quero que ele faça, como ele engaja, né? Bom, e aí fazer com que eles sintam parte. Se a gente está falando de público interno, os colaboradores de uma empresa, muitas vezes o fato de você ter lá na sua carteira de trabalho o nome da empresa não faz você se sentir parte dela. Então, esse é o segredo. E até para o seu cliente, para a sua força de vendas, colaboradores indiretos, as agências, os fornecedores, todos eles precisam sentir-se parte daquilo, daquele projeto. Então, eu acho que o foco é comunicação direcionada para a pessoa certa no momento certo, sabendo que você precisa dessa comunicação, que engajamento você espera e fazendo que ela sinta-se parte, porque aí ela vai engajar.